Era por volta de 9 horas da noite quando o criminoso invade a loja. Ele vai até o manequim, pega várias peças de roupas e até um fone de ouvido. Depois da ação, ele foge, carregando as peças numa sacola. Toda a ação foi registrada por essa câmera de segurança. O prejuízo aqui para a loja foi de cerca de 2 mil reais. A situação só não foi pior porque essa porta de aço estava abaixada. O criminoso, então, só conseguiu furtar as peças que estavam expostas no manequim e não conseguiu entrar onde o restante da mercadoria fica exposta. Graças às imagens de câmeras de segurança, a polícia conseguiu encontrar e prender o homem. As equipes captaram essas imagens e nós compartilhamos dia após dia, equipe que entra, equipe que sai e as equipes atentas no patrulhamento, localizaram o indivíduo com as mesmas características e que já era velho conhecido aqui das equipes. Ele já tem passagens pela polícia e estava no regime semiaberto. Neste momento, em virtude da prisão não ter sido em flagrante, ele foi apresentado à autoridade policial, vai responder por esse segundo fato e possivelmente isso aí vai desencadear uma regressão na execução penal dele, em virtude do cometimento de novo crime estando em regime semiaberto.